E aí galerinha, vou gravar aqui a falha que teve no ranking aí com a Lídia, pra vocês verem. Pois é galera, quando eu tava jogando essa partida aí, minhas vitórias foram a zero. E eu dei uma falha aí surpreendente aí na Nanco aí. E eu voltei a zero vitórias? Aí depois ele, depois da outra jogabilidade que eu tirei o jogo e botei de novo. Aí voltou as vitórias pra onze. O que eu gostaria que vocês viessem aí ó. Às vezes acontece erro. Já roubaram uma vez o meu, o meu, o meu nome ali que ele é um super ali, que não é aquele nome, vanguarda ali, aquele nome, esqueci. O emblema, eu era Mighty Ruler já lá lá, e os caras voltaram eu pra Jebu. Curta aí galera, pode curtir aí galera. Tava com 10 aí ó Ricardo. A gente tinha ganhado 10 e voltou a zero ali. Já. Já. A gente tinha ganhado 10 e voltou a zero ali, que não tinha ganhado 10 e voltou a zero ali, que não tinha ganhado 10 e voltou a zero ali, que não tinha ganhado 10 e voltou a zero ali, que não tinha ganhado 10 e voltou a zero ali, que não tinha ganhado 10 e voltou a zero ali, que não tinha ganhado 10 e voltou a zero ali, que não tinha ganhado 10 e voltou a zero ali, que não tinha ganhado 10 e voltou a zero ali, que não tinha ganhado 10 e voltou a zero ali, que não tinha ganhado 10 e voltou a zero ali, que não tinha ganhado 10 e voltou a zero ali, que não tinha ganhado 10 e voltou a zero ali, que não tinha ganhado 10 e voltou a zero ali, que não tinha ganhado 10 e voltou a zero ali, que não tinha ganhado 10 e voltou a . . . Ok, tem que ir. . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí galera do canal aí, ontem vocês viram o vídeo que eu botei aí, tinha 10 vitórias no Facebook aí, no YouTube. Hoje eu comecei aí com 0 vitórias de novo aí, ó. O que que deu aí? PSN. Voltei a 0 vitórias com a Ligia, galera. Tinha 10 já. Molecagem, hein? Ah, deu tempo não. Tchau. 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 Tchau 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 Quer matar, não mata Caralho, ganhou Tchau Tchau K.O. Deus abençoe Ya, você vem ana Como oでしょう? A CIDADE NO BRASIL